Música Cadeira no Mesa e a Escola Ensino Básico Central 1.2 Manleuana se dá o suficiente. Dada uma Escola Ensino Básico Central 1.2 Manleuana, a sua problema menos cadeira no Mesa, não é dificulta estudantes ir e o processo aprendizagem. Diretor da Escola, a sua problema refere, a Ministra da Educação e a Ámbito, cerimônia e lançamento do clube escolar, a Educação, a Nutrição e a Escola refere, e a espera e a tempo bada, o governo se soluciona o problema refere. A minha opinião, a minha proposta é a minha presidência, na minha opinião, a E a segunda liga para facilidade de escola, facilidade de escola até agora quase 18, 19 anos de aula, quando dá facilidade de carteira, as vezes na casa. Até agora lá ia, tinha dinâmica sempre reabilita, mas tinha, enquanto que tinha alunos de bar, sempre ia estar no bar. E depois da minha atualidade, quando há a minha da publicação, a senhora ministra, a senhora presidenta, na naiana, cada comadre, a minha alunos de bar, mas, por fim, a condição que ainda há, a minha atualidade, mas a minha doce, 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 a minha doce. Relaciona o assunto, o jornalista siratenta confirmar o ministro da Educação, mas bem, lá corre o comentário, também ocupado atuar o serviço selo que não é a Zenda ONU e a Horas Hanessan. Antes, o Ministério da Educação prepara cadeira romeza a moto criou no alurecimento para ensino pré-escolar. No ensino secundário, mas bem, a escola bala continua menos cadeira romeza. Emerenciana Martins, Lamberto da Silva, Giamen.